No vídeo de hoje eu vou reagir às novas armadilhas super criativas e impossíveis do Animal Revolt Battle Simulator. Tente sobreviver e chegar até o gorila que tá esperando pra te dar um super socão. Olha, mano, o gorila tem um budezão giratório, rapaz, e um óculos maneirão. Tá na boca! Quero ver quem vai com... Mano, primeiro tem um super giratório, depois tem uma lâmina, agora tem uns espinhos com uma esteira. Quem vai ser o louco? Vai ser esse daí mesmo, ó. Esse vai vencer. Os dois... Caraca, tem um negócio que joga eles pros espinhos giratórios. E já são jogados pra lâmina também, mano. Vai lá, Gorgon. O Gorgon passou. O Gorgon conseguiu passar no primeiro desafio, mas levou na cabeça bem a lâmina, mano. A lâmina é mortal? A lâmina é mortal. Caraca, velho. Espinossauro você vai vencer, mano. O Espinossauro, ele geralmente, ele consegue ganhar alguns desafios. Só que... Conseguiu. Passou. Passou com as pernas abertas. Morreu. Tá vivo. Tá vivão. Ih, mas agora tem a esteira com os espinhos, mano. Pegou, bordeu. Pega na cabeça. Nossa, e o gorila nem se mexe. Ele é realmente... Ele é loucão, mano. Ih, ó os espinhos. E os espinhos são muito fortes, mano. Três guerreiros medievais. Os três foram jogar... Onde tá vivo? Um tá vivo. Passou, mano. Ah, moleque. Você vai conseguir vencer. Rápido. Pula logo. Ah, conseguiu. Ah, abaixou a cabeça. Ele tá vivo. Ele vai morrer com a queda? Não morro com a queda. Não morreu com a queda. Cara, dá um pulo e já enfia a lança no gorila. Ah, velho. Eu não acredito nisso. Consegue. Ele vai conseguir. Aí eu... Ah, não. Essa daí é nova, mano. Ele conseguiu... E vai... A batalha na esteira. A batalha foi pra esteira. Ih, ele vai ser... Nossa, o gorila tá acabando com ele, mano. A batalha mortal foi pra esteira. E ele ganhou. Cara, quase que chegaram no espinho. Ele conseguiu vencer. Eliminar o gorilão. Passou. Aqui tá fácil passar até. Olha. Nossa, passou também. Conseguiu desviar. Cara, se você der um super pulo, você vai conseguir. Ih, mano. Pula. Dá um pulão. Pega. Bordini. Agarrou. Levou junto. E agora é luta de vida ou morte. Ih, tropeçou, mano. Ele tropeçou. Ele... Caraca, ele desviou. Ele conseguiu. Não, ele perdeu. Nossa, vai vir por muito pouco, mano. Foi por muito pouco. Alossauro. Esse dali e outro ali. É difícil decorar o nome de todos os dinossauros. Um já foi pros espinhos, pros ossos espinhudos. O outro também foi. Nossa, cara. E o amigão ali resolveu tirar um soninho? Não. Bom, levantou. Dá um pulo, cara. O segredo é conseguir dar um super pulo. Conseguiu. Agarrou o gorila. Mordeu. E... Cara, esse daqui foi o melhor, mano. E jogou o gorila pro meio do nada, mano. Nosso último desafiante. Esse amigão aqui. Que é um verdadeiro vencedor de desafios. Era, né? Porque ele foi jogado pro nada. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Não caia nos espinhos giratórios. E nos espinhos levados pela super esteira. E chegue no carinha do guarda-chuva. Mano, essa fase aqui... Caraca, tem... Nossa! Tem um chifre super rápido ali. Tem uma lâmina ali. Tem uns espinhos. Caramba, mano. Nossa. Por pouco o primeiro desafiante não consegue. Mano, essa fase aqui... Eu sei quem pode vencer. Novamente, pode ser nosso cabritão. O nosso búfalo asiático. Por quê? Porque tem que ser super rápido e ter um pulo. Quem pode ganhar? Rinoceronte, urs polar, tigre, búfalo asiático. O búfalo normal. Esses caras, cara. O King Copa, esses caras gordão... Nunca na vida. Bom, o búfalo e o rinoceronte conseguem. Fica vendo. Fica vendo como o Kabuti já manja do jogo, mano. Girafa muito pernuda. Passou na lâmina. O cara lá, muito gordão. Dá um pulão. E conseguiu, mano. Eu sabia. Ó, o búfalo não conseguiu. O búfalo africano. Vai direto com a bunda dos espetos. Mas o nosso rino rino conseguiu vencer. Agora, o personagem do Roblox. Olha, ele é a prova. Olha, os dois são super fortes, mano. Pô, cara, no último. Nossa. Ah, o Lula Molusco não vai ganhar, né? O Lula Molusco não tem muita habilidade pra isso, não, mano. É, vou uma cortada bem no pescoço. Qual será o próximo? Família de gorilas. Pô, cara, mas cadê o Wolverine? O Wolverine que é bom. Ele é super rapidão. Esses amigão aí não vão conseguir, não. Eles não têm o salto que é preciso. Ó, não dá. Eu vejo o personagem e sei. Vence ou não vence. O maluco é brabo. Uia! Uia! Não! Pula, você precisa pular. Se girar e cair. E morreu. Aí foi besta, mano. Pô, que que é isso, mano? Próximos desafiantes. Agora sim, Velociraptor. Mano, tô torcendo pro Velociraptor. O Criolofossauro e esse aqui é o Danissaurus. Galera, eu esqueço os nomes, é muito nome. Pô, o nosso Velociraptor morreu, mano. Tá vivão. Mano, pela primeira vez. Pô, os três iam vencer. Só o bestão caiu ali. Mas vitória, hein? Boa demais. Cortou as pernas. Nossa, ficou pendurado, olha. Caraca, mano. Foi arreveçado muito longe. Tem umas unidades que não nasceram pra vencer, mano. Caraca. Agora sim, essa vai ser bonita. Venom Vermelho, Coelho e o Dino Dino, hein? Nossa, o cara caiu na queda. Ah, ele roscou ali. Mano, não. Essa vitória ia ser linda, cara. Dino. Ah, o Dino não vai, né, mano? O Dino não tem como. Agora sim. Um dinossauro super de frentão. E o nosso Bonnie do Five Nights at Freddy's. Mano, olha a explosão. O Bonnie podia ganhar, né? Ele podia e eu acho que ele vai ganhar, velho. É só ele levantar, dar um super salto, cair de cabeça e não cair igual um besta. Agora é o seguinte, mano. Eu quero ver esse gigante da colina conseguir eliminar o javali. Levou nas costas, cara. E levou. Caraca, parece tão fácil, mas é muito difícil. Esses espinhos aí giratórios, mano. Olha isso. Caraca, acertou o porco. Será que ele vai vencer? Venceu nada, mano. Mano, vai ser muito difícil vencer esse desafio. Eu duvido que o espinossauro consiga, cara. Ele é muito grande, ó. Dá nas costas. Agora é a hora. Correu e pegou o porco. Conseguiu. Levou. Olha isso. Foi os dois. Será que vai dar vitória ou não? Foi vitória ou não foi vitória? Caraca, mano. Foi o rinoceronte. Rino... Ah! Rinoceronte também não conseguiu. É, rapaz. O pescoçudo nunca dá vida. O pescoçudo, mano. Pula. Pescoçudo abaixa o pescoço, mano. Abaixa, mano. Caraca, vai quebrar a coluna dele, velho. Nossa, eliminado. Eu, por um instante, achei que o pescoçudo ia vencer. Macaco. Olha o macaco. Macaco. Não, macaco. Seja rápido, cara. Não, macaco, velho. Gigante de lava. Cara, talvez se você rolar rapidão e acertar, você consegue. Não dá, mano. Que isso, velho. Eu acho que é mais um desafio impossível. Agora não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se você curte essa série de reacts dos desafios ou armadilhas mais difíceis do mundo nesse jogo. O Wolverine, mano. O Wolverine vence. Deixa o like e se inscreve no canal. E se você é um novo inscrito, se você se inscreveu no canal pelos reacts feitos pelo Abut. Olha a vitória do Wolverine, mano. Moleque, você venceu. Caraca, eu não tava nem vendo direito. Vitória no Wolverine. Seguinte, galera. Se você se inscreveu no canal pelos vídeos de react, você comenta aqui embaixo nos comentários. Sou um novo inscrito. Sou um novo inscrito. Pra eu saber que você veio por esses vídeos maneirões aqui de react. O Tigre não ganhou. O Esqueleto também não vence. Até agora só o Wolverine venceu, mano. Pô, cara. E eu tava falando, nem vi. Ai, chutou. Deu um chutão, mano. Deu um chutão. E vai conseguir. Mas que isso, besta, mano. Por muito pouco, era pra você ter vencido. Vai lá, amigão. Vai lá, amigão. Você conseguiu. Passou. Pegou o seu rabo. Conseguiu. No time foi. O time deu certo. Ah, cara. Ele eliminou bem quando ele tava com a boca em cima do alvo final. Hydra. Hydra, você é muito grande. Mas talvez você consiga. A força dela é... Ela tem uma vida boa e uma mordida boa. Conseguiu? Foi eliminada antes de conseguir. Gorozão. Gorozão consegue. Consegue nada. Eu acho que ele é muito grande. Olha, ele diminuiu. Nossa, cara. Na cabeça, mano. Nossa. Conseguiu? Boa, Goro. Caraca, moleque. Elimina o porco. Elimina tudo. Vitória do Goro. Bora pro próximo desafio. Olha isso. Que isso, velho. Vai lá, dinossauro. Tem que passar pelos martelões espinhudos. Nossa, quantos martelos que são? 4 ou 5 martelos. E tem que chegar no javali. Pô, cara. Esse daqui é um desafio de muita sorte. Ó. É 4. É 4. Ele vai conseguir. Último. Não. Não. Ele quase tacou o porretão dele, mano. Ó, dragão. Olha que diferença de um dragão nesse desafio. O dragão ruimzinho, né? Esse é um dragão ruim. Não nem fogo ele solta, né? O outro dragão que é o mestre de todos. O golem de lava é azarado, né? No próximo ele já vai pro saco. Ih, ele é tão lerdo que... Nossa, no último, mano. Wolverine, o campeão do último desafio. O único campeão real do último desafio. Ele é muito veloz. Ai. Ele é muito veloz. Ele vai conseguir. Pô, Wolverine, moleque. Você é o melhor gorila desse jogo, mano. E travou. Olha, e destrói tudo. Se destruir a caixa final e eliminar o javali, acaba com a fase inteira. Agora, o gigante da colina é um lerdão, né, mano? Ele é um lerdão que só se ele tiver muita sorte que ele vai conseguir. E a sorte tá do lado dele. Tava do lado dele. Cachorro infernal levou no pescoço. Caraca, que legal esse desafio, mano. Mas ele é muito difícil. Ó, o amigão passou por um milímetro. Passou por dois milímetros. E foi atingido em cheio no meio da testa. Gorilas tem sorte, né? Não sei se é o caso desse. Caraca, se ele manter essa velocidade... Eu acho que ele vai conseguir, mano. Pô, cara. Arqueiro, se você chegar até a metade, é só dar uma flechada. É só jogar uma flechada no pé da cabeça ali do javali e no caixote final. É agora. Pô, cara na hora da flechada, mano. Que azar. Pescoçudo, eu só quero assistir o teu pescoço sendo... Mano, ele é muito comprido. No rabo. Elimina. Nossa, pegou no rabo e no pescoço. Espinossauro. É isso aí, mano. Olha. Escapa, velho. Escapa. Uh, rapaz. Não tem o que fazer, mano. Cavalo, talvez você consiga. O cavalo, ele é meio... Não dá, mano. Não dá. Voltou. E foi. Só o cavalo, só o cavalo, só o cavalo. Ah, não. Por muito pouco, mano. Velociraptor. Você é muito rápido. Eu acho que ele vai conseguir, mano. Velociraptor é muito ligeiro. Tropeçou no último segundo. Mordeu o porcão. É só... Mano, o Velociraptor, ele é tão pequenininho que ele é menor que um porco, mano. Um javali, né? Não, eu não vou... Você caiu no último segundo, cara. Ah, não, velho. Então, se você gostou deste vídeo de react de Animal Revolt Better Simulator, deixe o like, se inscreva no canal, comente a nossa palavra secreta. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! Tchau, tchau.